Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Seguinte, rapaziada, o videozinho de hoje vai ser um pouco diferente, começando aqui já pela intro, tá ligado? Eu não vou falar aquele negócio, rapaziada, mano, o bagulho aqui hoje é o seguinte, se você quiser deixar o like, bem, se não quiser, amém. Porém, se você deixar, eu vou ficar contente, então, vai muito de você, tá nas suas mãos o controle, se você quiser me deixar contente, deixa o like, se não quiser, não precisa deixar, mas deixa o like. Ih, se inscreve, né, fi, se inscreve no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, até que a sinaleta. Ai, cadê, X, por que que tá de óculos escuro? Não é pra vocês saberem, se fosse pra vocês saberem, eu não tava de óculos escuro, tava sem óculos escuro. Ó, é o seguinte, mano, quem adivinhar o porquê que eu tô de óculos escuro nos comentários, vou fixar o comentário e vai ganhar um bagulho especial. Demorou, mano, o videozão hoje não vai tá, velho, vocês já viram no título, já viram na thumb, chega aí, vamos lá, vamos lá que vocês vão ver, vamos, chega aí. Bom, rapaziada, basicamente aqui então, velho, nós vamos tá fazendo o seguinte, eu vou tá reagindo aqui com vocês em tempo real, tá, mano? Quer dizer, no tempo da gravação do vídeo, tá, mano? Vou tá mostrando pra vocês certinho, eu já gravei essa gameplay que vocês tão vendo, ó, quer ver, ó, vou dar play aqui, ó, não sou eu que tô jogando, tá, mano? Bom, foi eu que joguei assim no vídeo e tal, vou até mostrar pra vocês aqui, tirar minha webcam, ó, ó lá, tá vendo aí, eu jogando lá. Aqui eu joguei, belezinha, gravei com os meninos que tão aí comigo no vídeo e agora eu vou tá mostrando pra vocês certinho o que que vocês precisam fazer, o melhor método pra vocês passarem aí esses novos obstáculos desse blockdash novo, beleza? E, mano, vocês vão ver que vocês vão sair do vídeo crack e é justamente por isso que eu estou fazendo isso que eu tô fazendo, mano. Eu vou só mostrando aqui porque aí, ó, eu pauso certinho, falo, ó, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo e, mano, você vai sair daqui profissional, tá bom, mano? Profissional, você vai sair daqui a hora que você abrir o seu jogo e entrar no beta ou entrar, pode ser que atualize por esses dias aí, você vai entrar no blockdash lendário e já vai saber passar por todos os obstáculos e se você ainda não tiver zerado, você vai zerar, beleza? A minha missão aqui hoje é exatamente essa, fechou? Por enquanto, mano, blockdash normal, né, velho, comunzinho, não sei se vocês já perceberam, se já jogaram ou não, só começa a vir obstáculo do blockdash novo, né, do blockdash lendário, a partir de mais ou menos 1 minuto e 15, tá? Pode ser que no 1 minuto e 15 não venha, mas é sempre depois do 1 minuto e 15. Antes do 1 minuto e 15 nunca vem obstáculo novo, é sempre os mesmos obstáculos antigos, beleza, velho? Aqui já deu 1 minuto e 15 agora nesse exato momento, você liga que agora já vai vir alguma paradinha aqui, ó, se liga, quer ver? Ó, ó lá, falei, ó, vamos lá. Primeiro adicô, rapaziada, esse daqui é praticamente um dos mais fáceis que tem, tá? Não tem segredo, mano. Claro que se tiver muitas pessoas aqui na tela e tal, você não tiver com um amigo junto jogando, se for uma situação de 1v1 é fácil de passar porque tem muito lugar bom pra você passar aqui. A única coisa que você tem que fazer aqui é não encostar na caixa, se você encostar, encosta e vaza. O que você tem que prestar atenção é nunca caminha perto de uma caixa que você vê que tá prestes a explodir porque muito provavelmente você vai se lascar. Então aqui, velho, é só você vir aqui, mano, você pode, ó, vocês estão vendo meu mouse aqui, ó, você pode ou subir aqui e passar no meio, ou você sobe aqui e passa no meio, tá vendo que tá todo mundo indo pra esse lugar, ó? O Teus no aqui passar aqui no meio, o PR no aqui passar no meio, esse Teus X Debutec que era o que tava na hora aqui vai passar aqui no meio e aqui, se não me engano, é o Dopsi, todo mundo certinho. É aí que gera um grande problema, porque forem tudo, por exemplo, aqui no caso desse Teus X Debutec e do Dopsi, como são duas pessoas que não se conhecem e que querem se atrapalhar, é muito óbvio que a hora que você for pular aqui em cima, alguém vai te dar um soco, tá? Se for uma pessoa um pouco mais experiente no jogo, já tiver uma noção mais avançada, você pulou aqui, você vai tomar um soco, então fique esperto e faça igual eu fiz aqui, ó. Ou você fica pra trás, pra depois você passar safe, ou você faz igual o Teus fez, você já se isola, ou aqui, ou aqui, que são os melhores lugares, vai na frente, passa e vai retão, mano, fica suavão, tá bom, mano? Olha, ó, maluquinha, ele já foi de F quase, ó, beleza? Esse daqui, rapaziada, zero dificuldade, tá? Aqui não tem burla pra fazer, não tem nada pra fazer. É simplesmente você sobe aqui, pula, espera e dá um dash, tá? Ou você sobe em cima do coiso. Agora aqui, ó, aqui existem duas formas eficazes de você passar, tá? A primeira seria, deixa eu ver como que eu vou passar aqui, beleza, eu fiz a burlina do espeto, tá? Ó, então vamos lá, ó, a primeira forma mais segura, digamos que assim, pra você passar aqui, se você confiar muito na burla do soco, é justamente essa, você vem aqui, ó, a hora que você vê que o espinho vai encostar em você, você usa o emoji do soco, né, então você vai precisar do emoji do soco pra passar dessa parte, e pula. Fez isso, vai acontecer isso, e ó, vai acontecer isso aí, que vocês viram e tá tranquilo. Se ao acaso você não tem o emoji do soco, não tem problema, mano, você vai vir exatamente aqui, ó, no quadradinho, nesse, nesse, qualquer um que tenha essa brecha aqui. Você vem aqui, a hora que você vê que esse espinho aqui da frente vai encostar em você, tem que ter um timing bem bom, porque se você pular antes da hora, você vai bater a cabeça nesse pirulito, esse pirulito vai te jogar pro chão, esse espeto vai te pegar e você vai acabar morrendo. Então, a hora que você vê que esse espetinho aqui da frente foi encostar em você, você só pula, mano, simples, você só vai pular o obstáculo facinho. Eu acho mais fácil pular aqui assim com o soco, mas não é todo mundo que tem soco, beleza? E aí vocês vão passar aqui por cima, ó, a hora que você chegou aqui, você pulou, acabou. Vai pular por cima do espeto, simples, sem muita dificuldade. Vamos seguindo aqui, ó, aqui é a mesma coisa, tá, rapaziada? Não é o mesmo obstáculo, mas segue a mesma logística. Ou você tenta disparar aí na frente de todo mundo, que acaba sendo até melhor, porque se você for na frente de todo mundo, você já sai rebentando com todas as bombas, vai encostando em todas as caixas mesmo, que é justamente pra você atrapalhar quem tá atrás de você. Se não, você só passa aqui suavinho ou espera as pessoas passarem, pra depois você poder passar suave. Porque aqui, por exemplo, se for um V1 e tudo mais, se eu e o PR não fosse duas pessoas que se conhecessem, não tivessem cal, a hora que você for pular aqui pra passar pra lá, o cara já pode te dar um soco. Se ele te der um soco e você encostar na caixa, ou se a hora que ele te dá o soco, você tá caído aqui, ele encosta na caixa, a caixa depois explode, muito provavelmente você vai se lascar. Beleza? Então aqui você vem aqui e pula, não tem segredo. Se ao acaso der muito ruim aqui atrás, dá pra você ficar aqui em uma dessas três plataformas, pra depois fazer um trackerzinho, você só não pode errar, tá? E se você quiser ficar aqui também, dá pra você fazer um rafis duplo, mas é óbvio que é muito mais arriscado, né? Muito mais... tem muito mais chance de dar errado. Beleza? Agora aqui, ó. Esse daqui é uma das mais difíceis, tá, mano? De passar aqui, porque tem quatro fileiras de bloco lá na frente de espinho, tá? Então você obrigatoriamente tem que subir aqui nessa terceira, pra poder dar pé sem você encostar no espinho. Então aqui você tem duas opções. A primeira, nunca vem aqui pelo lado direito, tá? Nunca, nunca. Porque pra você subir nesse degrau aqui, é fácil. Só que como você tem que ir pra frente, e os blocos tão vindo de encontro com você, a hora que você for subir nesse segundo aqui, principalmente se for mobile, que às vezes o analógico dá uma bugada, a hora que você for pular daqui pra cá, você tem uma chance muito alta de a própria aceleração do bloco que tá vindo até você, de encontro com você, você já tomar um encostão nesse espinho aqui e acabou, amigão. Já era pra você, você não volta mais, tá? Então, vem aqui tranquilinho, ó. Sobe aqui sempre. Essa burla, às vezes, é invertida, tá? Esse obstáculo. Às vezes, essa escadinha aqui com esse espeto, ela vem desse lado, e essa partezinha tranquila vem do lado direito, tá? É só o invertido. Então, você vai vir aqui, ó. Subiu aqui, é só fazer isso que eu fiz, ó. Sobe aqui. Aí, agora, você tem duas opções. As duas são bem tranquilas, tá, mano? Você pode ou simplesmente subir aqui, que tem esses quatro blocos, e passar por cima. Tranquilo. Ou, aqui mesmo onde eu tô, em qualquer lugar aqui, você pula e dá um dash de encontro com o último espinho que você passa, que foi o que o PR fez ali, ó. Tá vendo? Ele pula, dá um dash e passa. Ou você faz o que eu acabei de fazer. Agora, aqui, essa daqui é bem suave, mas, né, como é novidade, vou explicar, mano. A melhor forma de você fazer isso aqui é muito simples, ó. Você vem aqui, ó. Aqui tem chão, tá? Aqui tem quatro blocos de chão cercado de espeto. Aqui, a hora que você for encostar, você pula daqui, desse quadrado aqui, direto na diagonalzinha, ali pro meio. E a hora que você chegar ali, só pra dar uma garantia, você breca. Você usa o remotozinho da dança e breca, ó. Ou você faz isso que eu fiz também. Eu não lembrava que eu tinha feito isso. Dá muito bem pra você fazer essa burlazinha aqui do soco também, tá? Ela é bem útil em vários obstáculos, dessa parte nova aqui desse block dash, ó. Pulou, fez isso aqui, fechou. GG, tá ligado? Muito de boa, muito simples, muito fácil. Dessa vez veio do outro lado, ó. Aquele obstáculo que eu acabei de mostrar pra vocês que eu fiz pelo espinho. Dessa vez eu acho que eu não faço pelo espinho. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Viu? É isso que eu falei pra vocês fazerem, ó. Bom que tem aqui pra mostrar no vídeo pra vocês, ó. Pulou, foi direto aqui, ó. Bem suave, só tomar cuidado pra não encostar no espinho. Chegou aqui, você brecou. Acabou, amigão. Não tem dificuldade, tá? Lembrando que se você der um azar aqui, se você quiser, às vezes, enganar seu inimigo, se você acha que, que nem aqui, ó, se esses caras aqui, o Teus ou Dops, quisessem me trollar, se fosse versus, né, quisessem ficar aqui pra me dar um soco, me atrapalhar, você simplesmente pula, vem pra cá e você pode vir aqui, tá? Só que aí aqui, você vai ter que fazer aqui rafters de bloco duplo, tá? Aqui parece que tem um bloco só, mas são dois blocos aqui. Beleza? Aí vai muito de você, da sua capacidade burlística. Demorou? Aqui aquele padrãozinho que eu já falei pra vocês, não tem muito segredo, ó. Aqui eu ainda acabei varando, porque o pai é varador, né, abusador de bug, e vamos ver, ó, essa daqui, rapaziada, essa daqui é onde tem aquela ilusão, né, mano? Aqui, isso aqui te engana bastante, principalmente se for a primeira vez que você viu esse obstáculo, você vai se enganar, tá? Porém, né, é muito simples. Qualquer um dos lados que você for vai dar na mesma, tá? O obstáculo é simétrico, então você vem aqui, ó, subiu, aí agora, quando você sobe no primeiro degrau, você já pode, se você quiser, você não precisa subir mais nenhum, você pode simplesmente dar um pulo e dar um dash aqui pro meio, tá? Se você acertar o meio do quadrado, mesmo que você seja atingido por qualquer um desses quatro espíritos aqui da parte de dentro do cubo, não tem problema, não vai te causar grandes prejuízos, tá? Só que se você quiser também você pode, aqui em cima, você pode dar um pulo e vir pra cá, ou você pode dar um pulo e um dash e já vir aqui pra esse meio, qualquer coisa que você fizer aqui, dá de boa, esse daqui é um obstáculo bem suave mesmo, tá? Aqui eu opto por dar um pulo simples, aí eu pulo outro pulo simples sem precisar dar dash, sem precisar fazer nada, muito tranquilo, tá, mano? Esse outro aqui da frente também é bem suave, rapaziada, só tem que tomar cuidado, porque aqui, às vezes, vem uns barrigudão e quebra esses blocos, da frente, então você vem aqui e sobe, tá, mano? Sobe aqui no outro, tá? Lembrando, rapaziada, uma dica de ouro aqui que poucas pessoas vão dar pra vocês, a hora que você subiu nesse primeiro bloco, a hora que você for subir pra esse segundo, você não precisa pular e apertar pra frente, se você pular e apertar pra frente, você corre o risco de passar esse bloco e cair aqui atrás, e aí você se lascou. A hora que você for pular desse primeiro andar aqui pro segundo, você só aperta o botão de pulo, porque o bloco, a parede está vindo de encontro com você, então, só de você pular aqui, ó, pulou, você já cai em cima do bloquinho, perfeito, aí você vai jogar pra esquerda, pulou e dá um dash tranquilinho. E agora aqui, essa daqui é onde a maioria da rapaziada vai sofrer, tá, mano? Vai ter dificuldade, porque, mano, aqui, a hora que você bate o olho e já fala, meu amigo, lascou. E de fato, não, mano. É fácil de passar. Se liga, se você vier aqui, a chance de você passar é a menor possível, tá? Porque se você vir aqui, muito provavelmente outra pessoa vai vir com você. Ou você vai acabar dando bloco nessa pessoa e vai se lascar, ou a pessoa vai te dar bloco e vai se lascar junto com você. Então, mano, a melhor forma que você tem a fazer, ó, aqui é tudo espeto aqui embaixo, tá? É tudo espeto, não tem chão. A melhor coisa que eu acho pra vocês fazerem é isso aqui, essa burla aqui que eu meio que inventei, né? Eu não inventei, mas eu fui nos primeiros a fazer, a postar aqui o conteúdo também. É justamente isso aqui que o Teus acabou de fazer, tá? Você pula e cai aqui já direto, tá, mano? É a famosa burla do espeto que já tem lá no Block Dash convencional, só que aqui eu utilizei ela de uma forma que eu fui o primeiro a pensar nisso, tá? Dá o soco e pula e já era, beleza? Se você deixar pra fazer isso na hora que você estiver encostando, bem encostando mesmo aqui no espeto, e segurar o botão pra frente na hora que você der o pulo, você cai direto aqui em cima, que foi igual eu fiz naquele outro vídeo, lazerando esse mapa aqui que eu já postei aqui pra vocês. Se você não assistiu, vai assistir que é bem bacana, beleza, mano? E bom, rapaziada, aqui basicamente, ó, eu me lasquei porque, né, não deu tempo, ó a minha cara de besta que eu fiquei no... Ó a cara de idiota que eu fiquei lá, ó. A cara de idiota que eu fiquei, mas tá bom, pelo menos deu pra fazer o take, né? Aqui, rapaziada, ó, vou mostrar pra vocês certinho aquele método dessa burlazinha que eu falei pra vocês, lembra? Naquele outro take, eu mostrei eu fazendo através do soco, né? Eu dei o soco e pulei aqui, deixei o espinho me bater e fui por cima, e aqui eu vou fazer o outro método que é o método mais convencional, tá vendo? É só esperar o timing, não tem segredo, ó. Hora que você vê aqui que o espeto vai te encostar, tá vendo que eu tô bem centralizado no quadrado, você simplesmente pula. Não precisa fazer nada, não precisa apertar pra frente, pulado, não precisa fazer nada, só pula, ó. Muito simples, muito simples, muito simples mesmo. Beleza? Pulou aqui, ó, vamos ver, aqui é o simples, tá? Um monte de bomba, tudo mais. Esse daqui não tinha aparecido naquele vídeo de antes, porém, tô aqui mostrando pra vocês agora, é muito suave de fazer, tá? Não tem dificuldade alguma, é só você pular ou direto aqui, ou direto aqui, ou dá até pra você pular e dar um dash já fora aqui desse cubo, tá, mano? Eu fiz aqui, eu fiz o basicão, só pra ficar tranquilo mesmo e não correr risco. Beleza? Aqui também é aquela parte que não tem segredo nenhum, é só pular e sair fora dos espetos. Aqui é aquela que eu falei pra vocês também, bem de boinha, pulou, pulou, vai embora, beleza? Aqui também bomba novamente. Agora aqui, rapaziada, ó, também é bomba, tá? Aqui é bem perigoso, por quê? Porque demora pra você chegar na parte plana aqui, ó, nesse térreo aqui, demora pra você chegar. Então, se você, se tiver alguém na sua frente, espera a pessoa chegar aqui no terceiro andar e ir embora, tá? Porque senão, se ela ficar te camperando aqui, ela vai esperar você chegar nesse andar aqui. A hora que ela chegou aqui, ela vai esperar você pular pra ir pra cá e vai encostar na caixa e você vai morrer, tá, mano? É muito óbvio que você vai se eliminar. Então aqui, ou esses obstáculos com bomba, lembrem-se, obstáculo com bomba, ou você sai fora, vai na frente de todo mundo, pra você não se lascar, e ativa as bombas tudo, se você quiser, ou você espera todo mundo ir pra depois você passar suave. Demorou? Aquele obstáculozinho também que eu falei pra vocês, que é de boa, o burro vai tentar varar aqui, ó, mas aqui ainda dá pra voltar de boinho, ó, vem, pegou, faz a borda do espetinho, ó, quase que eu me lasco, tá? Mas aqui é tranquilo também, esse obstáculo é um novo obstáculo, chegou no próprio block dash também, tá? É, no block dash é a hora que atualizar o jogo pra 0.48.1, esse obstáculo aqui vai tá no block dash comum também, beleza? Só pular aqui, não tem muito segredo, e se caso der errado, dá pra fazer um rafis tranquilo aqui, porque é um bloco só, beleza? Aqui de novo, ó, simplesinho, ó, fiz também o espeto com o soco de novo, bombas, 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 muitas bombas, e aqui, é a que eu falei pra vocês, que foi meio que eu que descobri essa burra, tá, ó, peguei, ó, cai já aqui no meinho, meio quinha, tranquilo, e o Teus, ó, eu achei que, eu falei, o Teus vai de F, achei que o Teus volta, vai de F, volta, e acabou que ele foi de F mesmo. Demorou, rapaziada, basicamente, eu acho que a única, a única burla que eu não consegui, é, trazer nesses takes aqui, é aquela, é aquela parte que vem um paredão, que é tudo cheio de bloco, tudo bloco rachado, que dá pra quebrar, com um monte de bomba espalhada, aquela parte, parece uma ilusão de que é difícil, mas ela é a mais fácil de todas, é só você entrar na onde não tem bomba, e ir reto, se você entrar numa partezinha, que tem dois blocos quadrados assim, um pé um com o outro, e foi no reto, você nunca vai dar de cara com nenhuma bomba, fechou? É muito simples, muito fácil, é só meter macho e ir embora, daquela parte lá, que é bem tranquilinho, fechou rapaziada, espero do fundo do coração, que essas dicas aqui ajudem vocês, compartilha pros amigos de vocês aí, que também tá com dificuldade de zerar esse mapa, ou de acertar aí, essas novas bordas desse mapa, demorou, deixa o like, não esquece tá velho, comenta aí o que você achou desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo de dica aí, que é mais uma utilidade pública mesmo, passar um conhecimento de gameplay pra vocês aí, fechou mano, vou ficando por aqui, tem muito demais, valeu, E aí Tchau, tchau.